Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah Esse lado é que vai gerar como uma mochada, vem gerar família Yeah, 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 yeah E quem quer passar energia vem com as duas roupas Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mas essa vai vir ser boa, só depende de você Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh Mas é em cara É em cara E o Celeste cara E o Celeste cara Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Eu vou matando esse cara porque eu vou drogando agora no beat Vou fazendo a minha rima no pique do Smith Pois já você sabe que eu sou limite Verdadeira Se prepara Vou na leste A trincheira Mano, e eu não sei se cê tá preparado Muito eu faço meu versado Cê sabe que eu vou dizer Você não tem erro até Onde cê vai te fuder Rizmois não Se você quer flow Ensina não Vai aprender que eu faço aqui Mamãe pesada e me profiso Vem comigo mano que agora eu já deslizo Taca o jacaré Agora você sai Vixe, larga a ticha Bebeu água pra carai O que você vai fazer do meu irmão Que eu vou fazer na minha guia Isso é verso de construção Ou seja Agora você desceu Sua caveirinha Passem na lacoste Deixei 25 mil Oh 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 E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Não sabe que Eu vou tentar fazer flow Porque é só especialidade Só vou fazer minha rima E demonstrar minha habilidade Você brinca com a sincronia Eu com a poesia Porque com minhas palavras Eu posso trazer alegria Então a gaticha bebeu água Pra caralho E começou a rimar E chegou pra te dar trabalho A nossa diferença É que cê perde no amanhã A gaticha bebeu água Essa é a tropa do Quian Da lacoste Goste e eu não goste Hoje você perde Vai beijar o poste Falando caveirinha Sai da hora Não é repara É que eu não vim pisar no seu cote Eu vim pisar na sua cara Tranquilo Então agora sei que cê cai Olha pro WM E já respeita o pai Só que nem caveirinha Aqui na trilha Que com o rap Eu vou inspirar meu irmão E ajudar minha família Da porra Primeiro o Rágio Mantei um flash pra cima Certo mano? Por favor Para o Luque Quem gostou nas imaginas VBLACKYPOTER VBLACKYPOTER Para o WM Vixe Só pra confirmar mano BlackyPotER WM WM VBLACKYPOTER 1 a 0 e tudo por gol VBLACKYPOTER 1 a 0 e tudo por gol VBLACKYPOTER O que que há? Ele já acabou Você vai testar E aí? O que que há? Ele já acabou Você vai testar Oh! 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 Manda ele para! Manda ele para! Que o Celeste fora! Que o Celeste fora! Oh! 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 Cara, você ganhou Eu sei que eu fiquei pra trás No ataque você ganhou Eu também sei que eu sou capaz Você falou de caveirinha Da hora meu irmão Mas não quero que os meus Corra na mão do caveirão Então eu tô pelas linhas Tô pelo metrô Pegando no microfone Fazendo isso com a mão Larga a ticha, calça, larga Pra chegar bem radiante Larga a ticha de calça, larga Que na sua cara Larga a punch Ok? Então eu já faço esse ataque Que hoje esse MC Ele vai sentir o baque Camisa do PSG Você se fudeu Alguém avisa o Mbappé Que esse time não é só seu O Messi tá em campo E também tá jogando Eu tô com essa bola Você é o todo em plano Então amigo Eu represento a favela O elástico do campo Fratura sua buzela Chega Entendi E mais 3, 2, 1, 1 Se fosse uma música Com o nome de vrai Por um inteiro E no segundo Se o Nom sites é racional Você sabe que eu vou além Se ficou mais lá Vou va a sepivão Rima pro sapatinho Vim Chica E囖 Eu foi um dano M apresentante Gê um pla het que te bate, que ele é um clã de governo, você fala que é caveirinha, você vai virar bicho, não pisar no putz, senão vou virar um bicho. A sua resposta é, infelizmente, você não tem rima, sua rima foi uma bosta. A lua cheia, clarei as ruas da zona leste, e eu te ensinei o que é ser cabra da peste. Tá murcho, tá murcho, vamos lá. Para de quem gostou das imagens de WM, 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 aí, sem maldade. Antes de pedir esse barulho de primordial, eu pedi um salve no Black Spam, mentira, você vai ver. Eu quero pedir muito barulho para todos e todas as emissões que passaram aqui hoje. Eu queria pedir barulho, não para mim, mano, mas sem maldade, para toda a equipe que faz acontecer a batalha da Oleska. Aquele jeito certo, mano, muito obrigado. Agora eu quero muito mais, muito mais, muito mais, muito barulho para a Black Spam, que é Copiã! Copiã! Rua a Trincheira, Rua a Trincheira, Rua a Trincheira